Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Olha só o pé quebrado Que o sujeito arrumou É, meu irmão, mas quem não escuta, cuidado Escuta, coitado Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama na porta do pé Saia da cama na porta do pé Saia da cama na porta do pé Obrigado.